25 de abril, evangelizar nossa missão, cantinho do santo do dia. São Marcos. Marcos era judeu da tribo de Levi. Era filho de Maria de Jerusalém. Segundo os historiadores, teria sido batizado pelo próprio São Pedro e fazia parte de uma das primeiras famílias cristãs de Jerusalém. Ainda menino, viu sua casa se tornar um ponto de encontro e reunião dos apóstolos e cristãos primitivos. Segundo a tradição, foi na sua casa que Cristo celebrou a última ceia, onde instituiu a Eucaristia, e foi nela também que os apóstolos receberam a visita do Espírito Santo após sua ressurreição. Mais tarde, Marcos acompanhou São Pedro a Roma, quando o jovem começou, então, a preparar o evangelho. Escreveu o evangelho por volta dos anos 60, sendo esse o mais antigo dos quatro. Em Roma, prestou serviço também a São Paulo, em sua primeira prisão. São Marcos, depois da morte de São Pedro e São Paulo, viajou para pregar em Chipre, na Ásia Menor e no Egito, especialmente na Alexandria, onde fundou uma das igrejas que mais floresceram. Ele foi martirizado no dia da Páscoa, enquanto celebrava a missa. Mais tarde, as suas relíquias foram trasladadas pelos mercadores italianos para a Veneza, cidade que é sua guardiã e que tomou São Marcos como padroeiro. O evangelista é representado como um leão aos seus pés. Reflexão. São Marcos, que na Igreja Primitiva fez um lindo trabalho missionário, evangelizou pela ação do Espírito muitas comunidades. Marcos é conhecido por ter sido agraciado com o carisma da inspiração e vivência comunitária, e por ter escrito o primeiro dos evangelhos. Louvemos a Deus pela vida deste grande santo, que nos garantiu a perpétua memória de nosso Salvador Jesus Cristo. Convido você a abrir sua Bíblia e encontrar com Jesus, através das palavras de São Marcos. Que tal render louvores a São Marcos pela leitura orante do seu evangelho? Oração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a seu discípulo Marcos a graça do apostolado cristão e a narração do seu santo evangelho. São Marcos, rogai por nós, para que sejamos iluminados pela força do evangelho. Amém. Evangelizar nossa missão.